Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e no vídeo de hoje eu vim aqui fazer um Faça Você Mesmo painel de fotos com pompons. Então, vamos começar! Bom pessoal, no primeiro passo vocês vão enrolar as lãs em seus quatro dedos. Se seu dedo for mais grosso que o meu, você enrola em dois ou três. Dê em cerca de cem voltas. Bem fixas em seus dedos. Depois, corte o resto do fio e recorte mais um pedaço. Tire com delicadeza as lãs que você colocou em seus dedos e coloque em cima do outro pedacinho de lãs. Dê um nó bem forte. Faça um nó bem forte e corte os lados ao meio. Tente cortar bem centralizado, para não ficar uns pedaços maiores e outros menores. O nó tem que ser bem, bem forte, para o pompom não ficar que lindo. E depois é só cortar tudo ao meio. Com cuidado para ser bem no meio. E depois, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu escolhi esses tons que eu acho uma combinação perfeita Agora a gente vai começar a dar vida para o nosso mural Vamos pegar uma pistola de cola quente ou até mesmo costurar os pompons em um fio de lã Cole todos e não esqueça de deixar um espaço para suas fotos Minhas fotos eram grandes, então eu deixei um grande espaço para servi-los E agora é só ir colando todos os pompons Faça uma combinação bem legal Isso vai dar um total charme E agora é só ir colando todos os pompons em um fio de lã E agora é só ir colando todos os pompons em um fio de lã Bom, eu acho que essa é a parte mais legal Use sua criatividade Coloque fotos ou recados, bilhetes, coisas que você goste E prenda com grampos de roupa Mas os pequenininhos Ou grande também Bom gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado Se gostarem, cliquem muito em gostei E se inscrevam aqui embaixo no canal Me sigam nas minhas redes sociais e assistam ao último vídeo Olá unicórnio, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar as comprinhas de... Eu sou a Malu e no vídeo de hoje eu vim aqui no vídeo